E aí, Pikachu, o herói amado por todos. Já dizia o Mussum, né? E vamos embora, velho. Será que eu faço relógio Cetro, galera? Será que eu faço relógio Cetro, velho? Emblema da Leslie, o meu tá. Eu arrumei. Vou falar que a Serena tá aqui. Talvez. Não, ó, não é pra ficar pertinho ali. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, graças a Deus. Samuel não falciano e mandou um piau. Mano, tu viu, do Luizito vai se aposentar. Um dia vai, né? Um dia vai, né? Mas eu acho que não foi o Samuca, não, mano. Mandou isso aí. Eu vou ficar tomando pouco, você não vai abrir a moita lá, não? Meu parceiro, dá pra ver onde o cara tá? Ah, o cara tá off, eu acho. É que safado. Peraí, mano. Por que a Edith não tá lá na XP? O dragão tá formando free até agora. A Edith não tá lá? Não. Por que você tá me ignorando? Você odeia a Nana? Você odeia a Nana, Pikachu? Midi tá aqui, a rotação tá aqui também. Tá todo mundo aqui. Tava, né? Estão ali, ó. Essa senhora. O cara afidou até o talo. Ele deixou o cara descascar a torre. E quando foi pra lá, morreu pro cara. O farm do dragão, 1.600. A gente é 1.000. Olha o que o cara fez. Não tem nem sentido, né? Não. Ele deixou o cara descascar a torre. Ele não foi lá. E quando ele foi, ele deu mais uma kill pro cara. Esse aí, olha. Aí lascou, Pikachu. E se eu não gancar XP, mano? Não, vai lá, vai lá. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Eu me viro aqui. Ó, eu já vi que o dragão tá aí, viu? Viu, né? Lógico que viu. Tá com você, tá em cima de você. Vamos ver se o time vai virar ali. Consegui minhaus, cara, mas... Tô sem mana. E é o Top Brasil Cyclops, né? Cara, tô muito sem mana. A edit é podre demais, Pikachu. Morreu de novo aqui pro mesmo cara. Ela tá fidando o cara demais, mano. Zero barra dois barra zero. Lascou, galera. Aí o Cyclops veio de brigar lá na Turtle. Que o XP... Ah, os caras... Não, você mandava pra ter ele. Ó. Cheque! Pô, eu não vi ela, véi. Me solou. Ih, Pikachu. Não ouvi, morro aqui nisso. Não tem o que fazer. Ai, que saco, cara. Não vi ela, véi. Ela me deu dois hits e eu... Batendo no Minion. Como assim, né, véi? Fala, meu Deus. Doente. Mas relaxa. Eu não tô preocupado. A gente tá jogando bem, galera. Bem mal. Cês tá ligado, né? Que cês não vão baitar a Naná assim, não. Vai dar ruim ali, mano. Certeza. Opa! Soladinha na manteiga aqui, hein? Falei, falei que solava. Ah, sem vergonha. Eu falei que solava. Eu falei, Pikachu, fica tranquilo que tu solava. Caiu aqui. Ó, a Edith morreu de novo, mano. Ele tá 0 barra 3. Olha o farm do dragão. Meu Jesus, mano. Que que eu faço, véi? O time já percebeu que a Edith é ruim, tá ligado? Só segura, tá ligado? Não tenta brigar. A galera já percebeu que a Edith é ruim. Miei o Saikuba, eu precisaria. Acho que ele foi base. Ah. Como é que eu miei o Saikuba pra ser do meu time, né, galera? Miei o mid deles. Deu ruim aqui. Pode ser, flechou. Deu ruim aqui. Tenta ajudar na back, Pikachu. Aqui, Pikachu? Tô subindo, subindo, subindo. Já era, já era, já era. Não era nada. Como é que eu tô de passiva, Pikachu? Continua. Meu Deus, eu não mato. A Edith fidou bastante o cara. Não, o dragão eu matei. Eu não matei o lixo do Roger. Ah, então tá bom. Era o dragão que era pra matar. O dragão eu matei. Não, tá bom. Era o dragão que era pra matar. Então deu bom, pô. Ô, deve estar pra mim aqui, amiguinho. Seja humilde. A gente não tem corta cura, mano. Verdade, né? Nossa, a gente não tem. E o cara não tá indo pra corta cura. O dragão. Vai, vem, vem, vem. Vamos, Edith. Nossa senhora, mano. Edith das boas, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, amigo. Puta. Ô, mano. Edith das boas, galera. Perdeu a orca. Não tem problema, não. Edith diferenciada, galera. Zero barra três. Em seis minutos. A cada dois minutos ele morre. A grama e as frutinhas. Não, velho. Eu não queria perder de cult. Não, tenta ganhar, mas... Ó. Vou mostrar um negócio. Vou tirar o jump deles. O dragão morreu. Ah, vou morrer também, mano. Não tem muita front também. Me leve de volta pra floresta. Um mar que essa rotação é bem complicado. Ele tá atrás de mim, mano. Dragão de sete mares. É um dragão de sete mares, galera. Não sou falso, mandou um real. Agora foi tudo que mandou. Beleza. Galera, todo mundo aí, mano. Samuel Falciani. Pode mandar pra ele que a real é essa. E todo mundo sabe, né, velho. Eu não tenho farm, galera. O cara fedou muito lá, mano. E vai dar ruim aquele invader ali. Não vai dar bom, não. Vai, 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 mata você. Meu Deus do cara, é sério. É. Ô, velho. Eu morri. Ó, não dá, cara. Não tem tanque, mano. O Martins sai correndo, tá ligado? Aí eu tenho que me virar, mano. Ó. Não tem muito o que fazer. Tipo, aqui o dragão veio e o Martins... Tipo, ah, eu vou ficar vivo, tá ligado? Eu me lasquei. Nossa, deu bastante dano pro cachorro. Eu tô forte já, mano. Mas tá só tu também, né? Saiu. Ai. Eu vou tentar jogar a chinchila no teu pé, cachorro. E vamos embora. Isso. Que briga estranha aí, hein, cara? Muito errada. Eu vou jogar a chinchila no teu pé, mano. Se ele vier... A gente se defende. Vamos levar o vídeo, mano. Esquece o povo. Foda-se. Ele não tem como pular aqui. Ó. Não, né? Tu mata, velho. Olha aí, ó. Falei, Pikachu! Vamos, Lorde, mano. Será que não dá do nada? Ô, velho. Vamos, vamos, Lorde. Vai. Eu ia defender o bot, mas vamos, Lorde. Vamos, vamos, vamos. O Django tá morto. O nosso tá morto, mano. Vai, 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 vai. Eles não vão esperar. Meu Deus, olha as calmas. O deles viu. O Django deles viu, Pikachu. Eu vi. Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar. Se entregar, entregou. Eu vou fazer o quê? Aí, ó. Fizemos. Eu vou. Corre, Pikachu. Corre, Pikachu. Corre. Fizemos, Lorde. A gente fez o Lorde com o nosso Django morto deles vivo. É isso, Pikachu. Mete o pé. Sorte de vocês que deu uma atuíte. Senão, estava tudo banido. É verdade, o Samuco é mod lá. Tô 0-4, mano. Que isso, velho. Que horror. Será que eu faço um corta-cura, mano? A gente não tem. O cara não me dá um buff, velho. Nossa, o maluco... A gente não tem corta-cura real, mano. E aí? Nana aprendeu a controlar seu poder. Acho que eu vou ter que fazer, galera. Vai quebrar a minha build, mas eu vou ter que fazer, porque o cara fez capacete do guardião, mano. Vamos que dá, vamos que dá. Vai no... Mano, mano. Tá muito nego aqui, velho. Nós estamos com muito... Aí, vai, vai, vai. Com você dá. Com você dá, com você dá. Flash da leve. Nossa. Como é que dá? Ai, me matou. Droga. Aí, matou, matou. Mano, deu bom. Deu muito bom. Deu muito bom. Deu muito bom. Deu. Deu muito bom. E aí, de lá na casa do caramba. Mano, de no mídia, cara. Sozinha. O paleatório do mundo, tá ligado? Eu não tava querendo... É porque assim, ó, pessoal. O Lorde só pode ser morto na barra. Não soubeu, senão ele tem que cobrar. É. Não pode deixar. Não pode ficar. Ele morreu antes de chegar ali, ó. Tá vendo? Onde chegou. Ai, ai, acertou. Nossa, quase acertou. Pessoal, alguém tá vendo... Alguém fora eu tá vendo o banana 0 barra 4. Ah, cara, sua boca. Eu tô jogando muito, Pikachu. Tô jogando muito, velho. Você é um deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Dando o meu melhor aqui. O cara reclamando. Peguei aquela hora o dragão. Pikachu, a gente leva o midi. Isso é duvidando do meu potencial. Mano, o cara... Eu vou pegar porra do Red. Pó na bunda dele. Vai lá, vai lá. Pra quem não tá ligado, tá dizendo que o Pikachu é novo, galera. Pikachu foi do Klamer em 2018, eu acho. Tá ligado? É. Mano. O noob pra mim era um rei, tá ligado? De tão ruim que eu era, eu achava que o noob era um rei. O maior pro player do jogo. O cara falou alguma coisa dele. Não, como você tem coragem. Ai, velho. Olha isso aqui. Olha o Martins. Eu vi, velho. Tô aqui com você. Não, não. Larga fora, mano. Tu vai morrer também. Será? Vai. Opa. É que não tem front mesmo, tá ligado? Agora eu não tô 0-4, galera. É verdade. Ainda não tô mais 0-4. Tô 0-5. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, mano. Que bagulho de lixo. E o pior é que o Pikachu voltou pro clã. Pra quem não sabe, meu clã não é mais meu, tá, galera? É do Zé. E o Pikachu voltou a convite do Zé, mano. Vai morrer. E se dependesse de mim, tanto o Zé quanto o Pikachu, os dois estariam fora. É Lorde, mano. Eu tô indo, mano. Tô pensando em fazer defesa, velho. Pode dar bom, que a gente não tem muita front, mano. Mas depois desse item, óbvio. Ó. Tô chegando, tô chegando. Ai, meu Deus do céu, socorro. Boa, mano. Explodir. Tem uma chinchila ali. Ai, meu Deus, socorro. Vamos construir um chinchila. Não tenho o que fazer, cara. Tô correndo do lado pro outro aí. Aí, a Edith, em vez de tentar defender, tipo, eu já vi que não tem tanque. Ele fica tentando fazer as plays sozinho. Eu tive que fazer corta-cura, tá, galera? Quebrou bastante a minha build. Eu só vou ter dano depois do próximo item. Mas é porque a gente não tinha corta-cura, tá ligado? Tipo, agora a Edith tá fazendo e o Marques também, mas... Tão fazendo agora. Os 14 minutos contra um dragão. Tá ligado? Então eu já fiz o item antes. Ai, ai, ai. Não puxa ali, mano. Eu já tô chegando aí. Não, eu não vou puxar. Eu tô olhando aqui... Porque tá bom esse slow aí, ó. Tem bastante minion. Tem bastante, tem bastante. Eu vou ficar aqui, ó, só pra ganhar um olhinho, ó. Sim, não deixar os caras farmar também. Pô, hein, Pikachu. O Marques vai puxar. É, mas eu não posso dar a cara ali. Não, mas vamos com ele, vamos com ele. Ah, ele é esperto, pelo menos. Abriu com skill. É, ele foi pela moita. Mas abrindo com skill, né? Tô contigo, Pikachu. Ai, meu Deus, ó. Ah, aqui o pau já vai quebrar, ó. Nossa, quase morri já. Vou ter que ir com ela de novo, mano. Olha a minha vida. A Edith não vem. Mano, ô, na moral. Nossa, eu quase flechei pra salvar o viado aqui. Tentei, mano, não dá. Não adianta fazer Lorde pra matar o Dragon 1 no top, tá ligado? Os caras... Tava os dois no top lá. É, mas não tem sentido, tá ligado? Aqui era pra levar uma T3. O Lorde, galera, ele dava a cabeçada. A gente tinha que pelo menos ter empurrado ele até a torre, tá ligado? Ele fazia o trabalho sozinho. Eu fui obrigado a fazer corta-cura. Que meu time não tinha. Agora eu tô dando dano, velho. Próximo item, então. Aí, finalmente, eu vou dar dano. Vai pra você ver o que demorou. Elfos são tão bonitos. Mas os leoninos também são fofos. Elfos falam, é uma viagem. Eu tenho que recuar, mano. Eu não consigo entrar ali, não. Não. Foda aí, ô, sua carniça humana. Eu vou pokear os caras, Pikachu. Não, não é você, não. É pra Edith sair daí. Eu vou pokear os caras, Pikachu. Vou matar eles tudo. Ai, meu Deus. Eu vou matar aqueles caras ali, Pikachu. Eu, verso 5, eu mato uns 4 ali. Bom, defesa. Vamos fazer imortal, né, mano? Melhor, né? Mortalzinho, tá bom. Eu acho que é imortal. Não tem jeito. Sai da minha jungle, Assef. Os dois bump lá do outro jungle. E ele não quer deixar o Reds pra mim, cara. Sim. Não seja egoísta. É Lorde Open, mano. É, é Lorde Open. Os caras estão lá em cima. Só que o dragão desce rapidão, né? Desce. Até o... Olha aí, aqui, ó. Os caras vão aparecer aqui, ó. Dá pra iniciar. Dá pra iniciar. Vai, 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 vai. Isso. Noob, boa. Fica aí. Olha o dragão vindo. Que nem um louco. Chinchila no meio do covilho. Ai, fala que eu roubei. Pelo amor... Ah, mano. Perdemos o Lorde. Perdemos o jogo. Talvez. O jungle tinha só uma missão. Não conseguiu. E ele perdeu... Ele perdeu pra alguém que não era o jungle dos caras. Nossa, olha o que ele fez lá. Matou. Ui, ui, ui. Bom. Mas é loucura, mano. Ali já pode matar porque... Aqui não tem ninguém pra defender. O ADC já tá morto. O Márcio vai fazer bobagem aqui, mano. Vai, mano. Não é pra vocês brigarem aí com o Lorde Divino, velho. Não. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Não, não. Tô vivo. Pegar esse cocô aqui. Eu vou segurar aqui. Tá difícil, galera, a partida. Se o Lorde é nosso aqui era GG, talvez. É. Até que não foi, né? Talvez fosse GG. Caramba, mano. Que dano do Minion alto danado é esse, velho? É a Super Minion, né? Se eu tivesse de fronte, mano, eu tava com muito dano. Anda comigo, Pikachu. Eu faço o suporte pra ti, mano. Pelo menos o dragão não te pega, tá ligado? É. Eu tô sem flash, ó. Mano, eu vou meter isso aqui pra dar slow, rapaziada, que eu tô errando. dos combos, pelo menos o slow vai funcionar. Reconhecer que a gente não está bem na partida. Mas também com uma fronte dessa fica difícil tá bem, né? Sai que o Lopes vai se matar, mano. Ó. Eu tava fazendo o reddito, caramba. Ele já tá matando nós juntos. Ó. Falei. Ao invés dele correr pro outro lado. Tá dentro da moça tem uma chinchila. Mano, não dá pra não fazer mais nada, porque eu acho. Mas a gente levou o jungle deles, tá bom, mano. Mano, eu acho que deu bom, cara. Eu acho. Talvez. Pensando aqui. O Sacklops tirou minha passiva, me arregaçou e ele tá foca aí, doente. Falando pro cara lá. Quase morri. Vamos lá, fazer o Lorde, mano. Olha a minha vida, minha. Lazy tá sem o último pra dar visão, mano. Não sei se dá, cachorro. Acho que dá, vai foda-se. Eu acho que... Ah, vai. Nosso jungle não vai. Esse é o Bell. O cara pra ele tá ali. Tô indo aí, mano. E o Pikachu tá BR e Clint, tá, galera? Por isso que ele não quer perder. Eu não quero perder o que eu. A gente tá tentando, velho. Ô, Pikachu, eu vou largar a xixi lá no teu pé, mano, na testa agora. Tá. Vamos aí. Vamos lá no Lorde, pô. Lá no Lorde. No Lorde, então. Vamos dar uma unha, um Lorde tanca de mal. Não, mano. Não, deixa o Lorde ir devagar. Deixa o Lorde ir devagar. Aí, o Edith puxou, mano. Vem, vem, vem. Desce que o Edith puxou. Pikachu, desce. Tá, tô descendo. Aí, o Edith puxou lá, velho. Senão a gente não faz nada. Tô descendo, tô descendo. Vem, mid. Tô descendo. Tô descendo. Tô chegando. Tá vendo? Tô nas costas. Ai, droga. Eles ali pararam? Mentira, você morreu. Claro, mano. Não tem front. Matei um cara ali. Aê, cara. Você matou. Dá pra ir lá, velho. Uns cara. Cadê o Edith? Ó, o Pikachu tá na front. Não tem front. Boa, Pikachu. Dragão. Continua, Pikachu. Pouquei, pouquei. Boa, Pikachu. Puxa o mid que tem minion. Mid tem minion. Mid tem minion. Acabou. Acabou. Boa, Pikachu. Caraca, velho. Desespero, velho. Fui pra sete, velho. Agora. Zé, pê. Me respeita, Pikachu. Carreguei. Meu Deus. Ó, cala sua boca, Pikachu. Mas é verdade, cara. Carreguei. Que isso. Ó lá, nota cinco, mano. Ó, cala sua boca, Pikachu. Pelo amor de Deus, mano. Ó, galera. Ó lá. Vocês olhem no QDA do Pikachu. Tem sete. Dois. O meu tem um. Sete. Ou seja, deu melhor, tá ligado, meu? Mano, pelo amor de Deus. Carregando o Pikachu desde... O meu tem. O meu tem.